Eita, chegando mais um sucesso Quero você, quero você, quero você Todinha pra mim Quero você, quero você Quero você, todinha pra mim Meu amor, não se esqueça de mim Por favor, diga que sim Eu não consigo esquecer você Ouça, meu bem, o que vou me dizer Quero você, quero você Quero você, todinha pra mim Quero você, quero você Quero você, todinha pra mim Quero você, quero você Quero você, todinha pra mim Quero você, quero você Quero você, todinha pra mim Meu amor, só uma condição Pra eu poder fazer você feliz Quero ser comigo, seu coração Você é a coisa que eu sempre quis Quero você, quero você Quero você, todinha pra mim Quero você, quero você Quero você, todinha pra mim Quero você, todinha pra mim